Pedro, Pedro, olha ali O Aerobrine, tá vendo? Olha aqui, olha aqui Eita, sumiu Cadê ele? Olha ele agora, ali, olha Cadê ele? Nossa, velho, aqui ó, olha Ele é de teletransporte tão louco, mano Não dá pra fazer ele Não Olha que bizarro, olha ele tá olhando pra mim aqui, ó Sai fora, tiozinho Bagulho é doido mesmo Caraca, que doideira, galera A gente entrou aqui pra jogar um Sky Wars E demos de cara com o Aerobrine ali Certo, tio? Fala aí, pessoal, firmeza Aqui é o Matheus E galera, eu estou aqui no servidor do Hypixel Pra jogar um Sky Wars Eu chamei aqui o Pedro E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E mano, você viu aquele Aerobrine, véi? Mano, eu vi, tipo, o caleiro de calça, mano O Pedro que viu primeiro Ele falou, Matheus, olha o Aerobrine aqui Deu como assim, mano, ele aqui, ó Tá brilando aí Que medo Eu vou morrer o Brian do nada Da hora, mano, da hora A gente encontrou o Aerobrine aqui E aí, caramba E aí, caramba E aí, tá a parisona Já puxa a nós pra um Sky Wars maroto Ô, Pedro, você tá chegando a 100 mil inscritos, né? Yes, mano Falta muito? Falta muito? Ou você acha que não? Será que faltam uns 200, mais ou menos? Não sei, mano Não sei Na hora que a gente tá gravando esse vídeo Falta 400 e pouco 400 e pouco É que a gente tá gravando de noite, galera Esse vídeo vai sair de manhã Então, provavelmente, eu acho que ele tá quase chegando E galera, o canal do Pedro vai tá aí na descrição Aí, pra quem não conhece Dá uma passada lá E se inscreva pra ele chegar no 100k Porque é da hora chegar no 100k, mano O meu canal é só você se inscrever aí Pra não perder os próximos vídeos aí É nóis Ó, tem um baú aqui atrás, moleque Ah, sério, mano? Sério, tipo O cara, Matheus Ele não gostou da física, tá ligado? Ah, um cara aqui, um cara aqui Já morre, já morre, já morre, né, parceiro? Já morre Mano, o cara não morre, véi Boa, matei Você morreu? Não, matei o cara, matei o cara Caraca, o Matheus matou um cara? Sim, eu matei o cara Só que eu tô com medo, véi Ô, sabe o que é engraçado? Eu vim full dima, véi Eu dei mó sorte Mentira Sério, eu vim full dima Você não veio, não? Não, foi uma merda Ah, eu vim full dima já Tipo, de cara, mano Eu tava fazendo ponte O cara me acertou flash aí Aí, você morreu Triste história do Pedro Eu ia falar Ítalo Você só gosta do Ítalo, né? Você não gosta de mim Não, eu falei Eu ia falar, sei lá Não, mas... Eita, tem um cara ali Já toma flechada na cara Pra prender Matou? Já toma flechada, não Ai, mano Era o Brannick Vai dar mais uma flechada Nossa, vamos aí, hein Caraca, estão tacando bolinha em mim, mano Socorro Matheus, enfrenta Não tenha medo Pedro, a tática desse daqui É fazer uma ponte pro meio Você acha? Ah, com certeza, né, irmão Com certeza Eu fiz uma ponte, véi Vou tritar com o cara aqui Meu Deus Meu Deus do céu O cara caiu Consegui matar ele Ou ele me matou Não sei mais Eu tô pegando fogo, Pedro Pedro, e agora? Como é que eu faço? Tô pegando fogo, bicho O quê? Como é que eu faço? Tô pegando fogo Mano, então Você pega a sua bússola, entendeu? Ah Eu vou morrer, véi Certeza Não, mano Você já lutou contra o Herobrine Você acha que você vai morrer, véi? Não, mas eu tô com pouca vida, mano Para, Matheus Tem uma mina aqui Ela vai me matar Socorro Não, não, não Minha Falou, Matheus Eu me mato, menina Ah, ela me matou Não, eu matei ela Nossa, eu sou muito Ai, sério Ah, você me puxou, maldito Você falou, ela matou Eu falei, ai Não, eu achei que ela ia me matar Mas eu consegui matar Oh, eu tô ficando boa nisso aqui, véi Você tá jogando bem, Matheus Você é tipo pro do Skyward agora, né? Não, comparado com o antes Você acha que eu melhorei, né? Você acha? Melhorou, melhorou, melhorou Melhorou Tá jogando em off ou nem tá? Nem tá, não Não, nem tô Mas sei lá, mano Eu senti que eu tô dando umas melhoradas aí Básica Caraca, você tá tipo um rei, então Eu tô o quê? Rei Nossa, esse cara burro, mano Rei, caramba Mas rei, rei Existe rei nisso aqui, por acaso? Existe, eu Ah, você é o rei disso daqui, então Aham Nem se acha, não Oh, eu tô bem triste Porque não veio peitoral pra mim, mano Ah, ninguém te perguntou Vou derrubar esse cara na bolinha, mano Ah, eu tô te vendo Olha aqui, ó Atacando também Não, derruba o cara, maldito Matheus, eu posso ir matar esse cara? Ah, eu queria derrubar o cara, mano Eu vou matar ele Fazer ponte aqui, vou matar ele Ah, ele tá vindo aqui pra mim Matheus, mata ele, mata ele, Matheus Pera, pera, pera Ah, ele tem arco, ele tem arco, socorro Cuidado Corre, Matheus, ele tá aí Ele tá aqui, ele tá aqui mesmo Ele tá aqui Eu tô indo pegar ele, relaxa Eu tô aqui Eu vou derrubar ele Aí Boa, essa foi fácil Haha, garotão Trabalho em dupla, vem Vou ficar rápido Pronto, fiquei rápido Vai, vai, vai Pode ir, pode ir, pode ir Não tem bloco Então eu continuo Matheus, cuidado pra você não morrer Meu braço guerreiro Tá Boa, fizemos a ponte aqui Pulei parkour, senhor Kirk Minha série de parkour Beleza, a minha acabou, mano Tem que fazer Vai, 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 vai Mata, mata, mata Meu Deus, nossa, tá forte Vai, 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 Pedro Vai, Pedro, vai, Pedro Não desiste Tá morrendo Vai, Pedro, cerca Aê, aê Matamos Uhul, moleque Que gostoso Aí, uma botinha aqui Eu só quero um peitoral, mano Tem um peitoral aí, velho Não, acho que, ó Tem tudo isso aqui que eu tenho Isso aqui, ó Tô peito tudo atrás aí Eu vou ver se eu cato uns itens aqui embaixo Aqui, ó Ai, tô me dando Eu quero um peitoral Matheus 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 Oi Nossa, uma espada de afiação 2 Peguei Matheus, Matheus, Matheus Matheus Não queria te falar não, velho O quê? Mas Desculpa Ah, Pedro, é só nós dois? Mas calma, calma aí Deixa eu bater um pouquinho Ó Aê, pera, 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 pera Pera, pera Dois, coração Um Nossa, filho da mãe Quase que eu te matei Ah, um garoto Nem precisa cortar Que não é vencer A gente tá jogando bem isso aqui, velho É, velho Matheus Matheus, eu fico tipo Com meio coração Aí ele vem me combando Assim, eu só desio E bum, dou um hit Não, você é sem graça Não apela Vai, puxa a outra Vou puxar Calma, fera Que hoje é domingo, galera É domingo aqui no Hypixel Hoje é domingo Pera e cachimbo Cachimbo Nanana Vamos ver como é que a gente vai sair Nesse daqui, Pedro De novo esse mapa, mano Né, mãe? Eu tô ficando um puto Olha o peitoral Ah, banido do ser Sensacional Hã? Foi banido Foi banido? Não tá na partida? Não, pro limbo Ah, então puxa a outra Puxa a outra, puxa a outra Sério? Tem como puxar rapidão? Deixa eu tentar, velho Calma aí Não, vai jogando isso aí Vai jogando isso aí Não, eu tô jogando Mas tem como puxar a outra Vai jogando aí que eu tô tentando Tá tentando? Tô, porque é meio largado agora no lugar onde eu fui Tá, então tá bom Ah, deixa eu ver Não tem nada aqui pra me pegar Mas eu confio em você Eu acho que eu vou... O que que eu faço, mano? Pegar uma bolinha Mateus, ruxa até o infinito e o além, beleza? Eu vou tacar a bolinha nos caras ali, mano Será que ele caiu? Eu fui banido pro limbo Agora o meu moneycraft tá tudo lagado Deixa eu tentar voltar aqui Ah, não dá pra derrubar o cara Droga! Queria derrubar o cara Mas não deu, Pedro Eu tinha gravado os Skywars mó da hora, galera Só que o Matheus é cuzão E aí apagou o vídeo Eu apaguei? Não, é porque não gravou o meu áudio É, galera Ia sair um Skywars aí maneiro Só que não deu porque não... Aê, boa, puxou outra Sério que eu puxei? Puxou, né, Pedro? Puxa, tô lagadão Você tá aqui, mano Você tá aqui Tá não? Aê, aê, puxei, puxei Foi Ó, vamos lá, mano Se não for agora eu vou ficar bem triste, mano Sabe que eu tô... Ah, mas já caiu uma, já Eita, um cara veio ruxando aqui Sai, sai, sai Não, não, não Fresco, véi Ah, véi Sério isso, mano? Ah, mano, tô muito triste, véi Você tá pronto para a guerra? Mano, eu estou preparadíssima Então vamos Pega já os baús Eita, loucão O que? Não veio espada, mano O meu veio de pedra, mano Que merda Ah, mas tem outro baú aqui, né? Onde que tem outro baú? Tem um embaixo, ali Ah, boa Tem um aqui embaixo Ah, véi Não veio espada pra mim, não, Pedro Pra viver de pedra O que você tá reclamando? Não, pra mim veio um machado de... De sei lá o quê Ah, mas esse é o tal do Monteirinho, mano Ah, mas eu tô triste, véi Tinha que... Ô, eu não gosto desse mapa Na moral, esse mapa é horrível, mano Pensa no mapa ruim É esse daqui Deixa eu ver se tem algum... Tem um cara me fuzilando de flecha, véi Deixa eu ver se tem algum item aqui da hora Não tem Caraca, mano Eu odeio esse mapa aqui, véi Na moral Olha os caras tretando aqui embaixo Mano, acho que eu vou subir ali Vou entrar na treta, véi Será que dá certo? Você é um guerreiro, né? Você é um guerreiro? Ai, ai, o cara tá aqui, o cara tá aqui Meu Deus Tô matando um cara aqui Ah, véi Morri, mano Nossa, eu tô ruim agora Acabou minhas... Como é que fala? Minhas habilidades se esgotaram, eu acho Vai, Pedro Vem, mano Beleza Mostra as suas habilidades, rapaz Demorou, mano Ah, eu sou bom Você já viu eu ganhando uma Vou ganhar outra Vou ganhar outra E outra Todo dia eu ganho outra Eu sou bom Tá parecendo que você tá bom, mano Tem um baú aqui embaixo Aqui que eu lembro Isso, garoto Tem um capacete aqui É verdade que você nunca ganhou sozinho o Skyrush? Sempre precisou de alguém? Não, eu já ganhei sozinho, rapaz Você vai ver Eu vou ganhar agora, mano Se você ganhar Te dou um beijo na boca Bem delicioso Mas até só não tô brincando Aí, derrubei um cara no ovo Ah, garoto Já pega Ai, que louvada, Matheus Nossa, aqui é o mano dos ovos, tá ligado? Eu preciso de bloco, mano Não tem bloco aqui, tem bloco Aê, garoto Matou, matou aqui Matou, matou aqui Tá gostando? Tá gostando Você tá no meio já, Pedro? Tô no meio, caramba Eu vou ir pra aí, posso? Mano, vem aqui Mas vem aqui pra ganhar, beleza? Vem aqui Que agora eu tô chamando Agora eu tô chamando Vem, meu Matheus Tô aqui no Indo pro castelo, Pedro Boa, Matheus Cheguei no castelo, Pedro Eu posso te chamar de Matheus, mano? Ô, eu não consigo abrir o bar Ai, tem flecha aqui Deixa eu pegar as flechas Aí, boa Hein, ô fera É você aqui, Pedro? Não é não, mano Isso que mola no castelo Não é não, mano Não é não, mano Tem uma menina aqui, velho Uma menina aqui bem lagada, velho Não, não, não Morreu Nossa senhora Eu fiquei com meio coração, parceiro Ah, velho Me derrubaram, mano Foi o Pedro Maldito Não sabe brincar, mano Que merda Deu maior trabalho Pra derrubar a menina O cara vai e me derruba Me mata Ah, vai dormir também Aí, ó Tomara que derruba você também Só de raiva Não sabe brincar, mano Mas é time, pô Ah, vai morrer Olha lá Olha lá Olha lá Vai morrer pescar aí, ó Olha lá Vai morrendo Ó Capitão América Ó Vai, Capitão América Quero só ver, vai Vou até me derrubar aqui Ah, Goku Hum Acho que eu morro, Matheus Filho da mãe Matou o cara ainda Ah, mano Você usa hack, velho Não é possível, mano Oxi Eu sou bom, mano Cê é o bom Eu sou Cê é o bom Cê é o bom Cê é o bom Cê é o bom Ó, do outro lado, Pedro Ó Vai ter uma flechada aí no cu Tomou Não tomei nenhuma ainda não Vai Ah lá, vai morrer Vai morrer Pula dois ainda Beleza Deu bem um Que macaquinho Tá com zero de vida, mano Calma Que viciado, caramba Vai, mano Cadê o cara, tio? Tá aí na sua frente Opa Opa Matrix Nossa Essa foi da hora, velho Caraca Gostei, mano Parabéns Você é bom Obrigado, amiga Mas então é isso, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa aquele like, né, Pedro? Mano, tem que deixar o like Porque é muito importante O canal do Pedro É, o canal do Pedro Tá aí na descrição Aí você dá uma passada lá E se inscreva Porque ele vai chegar a 100 mil inscritos Uhul E eu cheguei a 150 mil, galera Muito fera E o Pedro vai chegar a 100 mil E é nóis Tamo junto Né, não? É nóis, mano É nóis, é nóis Mateusito E mande o canal Mande o vídeo aí pra todo mundo Compartilha lá no Facebook No Twitter Pra geral E é nóis Tamo junto Valeu Falou E foi Tchau Pesou, mano Não